Fala galera, eu vou ver esse aqui no canal fazer outro react, mas deixa eu começar, deixa eu dizer uma coisa pra tu hein E eu também tenho um canal de rap, isso mesmo, lancei lá, rap do Kuroko para a Momoi lá do anime do basquete Então vai no primeiro, inscrição, confere o som que eu fiz do rap do Kuroko para a Momoi Se gostar, deixa um comentário, curte, se inscreve lá pra gente bater a meta Que sete sete se inscreve, tá bom? Então, vamos aqui para o canal do Well Done, Dan Canino com o Kakashi, depois é um do Gasolina, o que é que vai ver? Gasolina, Madara, vamos aqui, se a gente não vai dar logo já Quando reflete a luz que bate no canino, se segue não é problema mesmo Pela minha tropa ando progredindo, usando o dom que a vida concedeu Graças por mim, eu fiz por quem acreditava, hoje eu tô dispensando mal Eu sou cópia, agora eu te chego igual um pirão Igual um miralho, eu passo o pé Mil anos de dor, sabe que eu te amo, eu sou era inocente, eu confesso, era frau Foi, eu falei, mas ficou no passado Fazer o que? Se volta pra assombrar Quando isso é menos, pera, eles vêm pra te derrubar Me desafia, começa que eu quero ver quem que termina Choque de adrenalina Tudo caiu em cima, ele me lembra o clima e o dia Gente, eu já me apaixonei por uma menina Tempo não volta mesmo que insistar Aproveitando comissões na vida Rec, quem quer, já é, sem volta Se testa, faz a prova Família, bem, isso que importa Eu acelero, não, 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 não Rendo da falha, eu tô pelo certo, não, 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 não Quando reflete a luz que bate no canino Se segue, não é problema, não é problema Pra me atrapa, ando progredindo Usando o dor que a vida concedeu Graças por mim, eu fiz por quem acreditava Dispensando mal Eu sou cópia, agora eu te chego igual um pirão Eu te levo pra outra dimensão 20G na minha mão Ativa mais o que é bomba Dar, todo bala, mas cê tomba Quem duvidou que os dog ronca? Quem será que a máscara demonstra? Mando de hokong, eles chamam do sensei Você sabe o que você faz Só que a perna e suei Mas o agro da minha nau Futuro tá nos moleque, eu mesmo ensinei Família e lealdade Seu prazer ver o mundo mudar igualzinho mudé Se eu me arrependi Eu vi, corri atrás, sofri XI, pra que mentir? Seguindo a paz, foi isso que escolhi E aí, reuni em algum lugar Que elas estão afim de gastar Se você não me perdoar Quando reflete a luz que bate no canino Se segue, não é problema, não é problema Pra me atrapa, ando progredindo Usando o dor que a vida concedeu Passa por mim, eu fiz por quem acreditava Dispensando mal Eu sou copia, moroto Chego igual um pirata Que vibe massa, viu? Na moral, gostei demais Da música, da edição Acho que essa música do Kakashi aqui Faz muito 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 minha vibe Essa vibezinha assim Esse trapzinha é um estilo do Eldan Mais calmos Assim, com uma letra mais Tranquilha Mais sentimental Vamos dizer assim E eu acho que Isso faz bastante Minha vibe Eu gostei demais Esse som aqui do Kakashi Do Eldan Vamos aqui agora Para Gasolina Madara Isso é Quando vê o olho brilha Bate mais que espaço A visita e vira Vê detona T-T-T-T O fogo é o bebê gasolina Se eu alinhar De frente Cê tá na Minha mira Eu vou entrar Na mente Controla Sua beira De olho vermelho Não me importa o pensamento Ali Quando eu chego Sabe que incendei Esse Bellator nos anos de espelho Tola muito Mas cê não tem Eu voltei Tava longe da cena Tudo que eu larguei Só tive a boagem De vocês Eu retornei Fiz a lá que eu cheguei Quando bem Não sei que para Quer uma rodada Quer que eu te ensine E com a sua alma apaga Pô tá na vitrine Torrando uma baga Que viu uma infância chata Mas Hoje que eu tô bem Nós se destaca Geral de olho vermelho Não me importa o pensamento ali Quando eu chego Sabe que incendei Esse Bellator nos anos de espelho Tola muito Mas cê não tem Fugir da brisa Travar um vírus Hoje eu tô rei Eu ri Tô ri Inventa infrisa Congelo eu Eu queiro Imagina Eu vou dar Te impela Saco Sem ideia Achando que tá bem bonito Hoje eu tô bem Mas sabe Envelhecido Tipo um rino É como um meteoro No céu Ninguém explica O que caiu Baby eu te dou De caso De luto É o plano Da minha vida Quando eu ver o olho Brilha Bate mais que só Sofa Fififira Vê Detona Titi Titi Do fogo É o creme Caso Se eu alinhar De frente Cê tá na Minha 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 Na mente Controla Sua brilha Cheira de olho Vermelho Não importa o pensamento Ali Quando eu chego Sabe que sem dano Esse belo Ator me Usar me Despeito Fala muito Mas cê não tem Peito Fala muito Mas cê não tem Peito Não quis Não sei qual é a referência Que ele quis Isso aí Mas tá foda Acho que ele não consegue Peitar Muito massa Também Gostei mais A do Cacaxo Do que essa daqui Mas essa aqui Tem umas coisas Que eu dou Uma voz mais Agressiva Tá ligado Mais Assim Ele soube muito bem Passar uma vibe Parecida Com a do Madara Eu acho Acho que sim Parabéns a todos Que fizeram parte Do som aí Quem editou E é o Dão Pela música O Jusk Solta aquela Jusk Vai Sempre fazendo Os beats Dá muito da hora Então é isso aí Galera Não esquece Que primeiro link Na descrição É meu canal de rap Vai lá Confere Daquela força Aquela moralzinha Conferir o som Que eu fiz Do Kuroko Para a mamãe Pô Na moral Ajuda a gente A bater a meta De 700 inscritos Então ó Primeiro link Na descrição Só vai Até o próximo react E aí E aí E aí E aí